Pensei nas crianças lindas, celibaticas Pensei nas meninas, sangas, filhas natais Pensei nas mulheres, roupas alteradas Pensei nas pintas, como rossas caliguas Mas só não se esqueçam da rosa, da rosa Da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária A rosa radioativa, estúpida e infanidade A rosa com cirrose, a antirrosa atômica Sem cor, sem perfume Sem rosa Sem nada